Muita gente acha que a faculdade de Direito ensina três espécies no máximo no escapião. Hoje em dia tem um monte de cursos, mas são vendedores de cursos, você vai ver nem advogado é. É um cartorário lá no interior que quer vender cursos, quer empurrar cursos. Quer bater meta, ganancioso e não sabe no que está falando. E a verdade é uma só, o escapião tem que estudar muito. Esse assunto é muito sério para a gente ficar achando que sabe. Tem que usufruir de pós-graduação, estudos, artigos, leitura de livros, porque é um assunto muito delicado, muito polêmico e muitas vezes se você não sabe corretamente, você vai prejudicar o seu cliente. No Brasil nós temos mais de 36 espécies de escapião. Quais são as espécies que o advogado sabe? Três, quatro, cinco no máximo? Muito pouco, né? É muito pouco. E aí o advogado, advogado quando assume uma ação dessa, ele tem vícios processuais e vícios materiais. Ele vai acabar prejudicando o seu cliente. Então é importante estudar a fundo o que é o escapião, quais são os resultados. Nós podemos através do escapião defender o nosso cliente. Nós podemos através do escapião incorporar um móvel, fazer individualização de uma área. Isso não é falado, é pouco estudado. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente. Infelizmente. Obrigado.